É isso aí pessoal, sábado 18 de outubro de 2014, Santos, canal 4, aqui pisando na praia do Boqueirão, já, na bairro do Boqueirão, e desse lado do canal é o Boqueirão, então hoje eu resolvi aqui fazer um vídeo, mostrando pra vocês, nossa, pô, tô aqui na calçada, né, e agora eu quero atravessar a rua, vamos até a praia, então como é que é a sensação, né, da gente estar andando e indo em direção à praia, numa tarde bem legal de sábado, olha só o trânsito movimentado, hoje não é, não estamos no verão ainda, hoje é primavera, outubro, né, inclusive hoje, à meia-noite, nós vamos começar o horário de verão, então a gente aguarda aqui o semáforo, tal, e tá, vamos, vamos passar aqui, vamos lá, atravessando a rua, tranquilamente, não deixando ninguém tonto, né, vamos segurar a câmera, vamos lá, aqui, os quiosques que estão sendo construídos, os novos quiosques do canal 4, como eu já falei pra vocês em outra oportunidade, estão fazendo uma reforma, né, e vão construir aí os quiosques modernos aqui, modernizando os quiosques na região do canal 4, Enquanto isso, enquanto os quiosques não estão sendo feitos, tem aqui esses containers provisórios aí pra que os comerciantes, né, que tem os restaurantes não fiquem, né, sem poder trabalhar, então aqui temos os quiosques funcionando provisoramente, né, de improviso aqui com esses containers, mas quando ficar inaugurar, quando inaugurar, com certeza, olha, vamos levantar aqui pra você ver em primeira mão, não dá pra ver muito, mas deixa como surpresa pro futuro. E aí a gente chega aqui, já sente o vento do mar, vindo do mar, né, da praia, e aqui um sábado à tarde, tranquilo, eu sei que o som do vento às vezes é chato, né, pra filmagens, mas vamos deixar assim mesmo, que é pra você ter a sensação. Então, aqui temos um playground para as crianças, e aí a gente vai caminhando na areia rumo ao mar, né, aqui em Santos, um dia muito legal, pouca gente na praia, não é um dia que tem muita gente, um dia bem tranquilo, bem para o Santista, né, porque não é nenhum feriado, e, lógico, muita gente aproveita e desce pra Santos, como a gente fala, né, porque via de São Paulo, da grande São Paulo, pra Santos via imigrantes, hoje em dia é fácil, né, tranquilo. O problema é a volta no domingo à noite, que realmente há um grande congestionamento. Então, aqui você vai indo e tem um contato cada vez mais próximo com o mar, né, que eu particularmente gosto bastante. E aí, mostro aqui pra vocês, olha só, hoje no dia é meio nublado, mas temos um solzinho, né, pessoal jogando bola, pessoal curtindo, um pouquinho a praia, e aqui os prédios de Santos. Aqui o prédio torto, né, do canal 3, do canal 4, aliás, perdão, prédio torto do canal 4, e alguns prédios que eram tortos e ficaram no sumalzone, que é esse aqui, que era torto, e foi alinhado. Mas esse aqui é um dos prédios mais tortos aqui, olha, quanto mais a gente se aproxima do mar, quanto mais a gente se afasta da avenida, a gente percebe os prédios mais tortos. É isso aí, aspectos de Santos, nesta tarde de sábado, 18 de outubro de 2014. O legal do horário de verão, que começa agora, é que as pessoas vão poder sair do trabalho, e ainda vão encontrar a luz do sol, né, que é alguma coisa legal, né, pras pessoas poderem curtir aí um pouquinho do final de tarde, a praia, o pôr do sol, tirar uma foto, ou então fazer um lazer, olha lá, o pessoal jogando bola, que é bem, bem legal mesmo, né. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.